Um dom lindo no teu coração que dorme já faz tempo, que agora em outubro Deus vai acordar, Deus vai ressuscitar um dom, um talento incrível que você tem dentro do teu coração que adormeceu com o tempo. Redobra a tua atenção porque eu falo pra uma pessoa que Deus depositou em você uma raridade, algo exclusivo seu que gera muita inveja em pessoas e gera em outras muita admiração. Só que com o tempo você permitiu que esse talento, que esse dom fosse sepultado, dormisse. Escuta isso, hoje é 8 de outubro, dia que na boca do profeta Deus fala com domingo 8 de outubro. Fica comigo porque eu vejo Deus ressuscitando, Deus acordando, acendendo um dom lindo no teu coração que dorme. Já coloca teu nome aqui nos comentários pra eu orar confirmando essa revelação na tua vida. Aproveita, dá o coração aqui pra fortalecer o profeta Lucas Rodrigues e o mimo pra impulsionar e não se esqueça de não mais ir e me seguir pra revelações de Deus todos os dias. Você é diferente e você sabe disso. Prova disso é que muita gente gosta de estar perto de você. Você é uma pessoa que nem rica é ainda, mas mesmo assim atrai muita gente sobre você. Muita gente quer estar perto de você porque você tem carisma. Você é diferenciada, você é diferente. Escuta, porque não é só gente boa não, tem muita gente também que inveja você. Porque você tem uma luz própria, você tem um brilho diferenciado. E Deus tá dizendo pra mim que tem um dom que dorme no seu peito. Eu vejo algo que Deus entregou pra você que é teu. Muita gente queria ter, mas Deus te entregou. Eu vejo como se fosse um dom, o dom da cura. Você transmite vida, você transmite cura pras pessoas que estão ao teu redor. Tem pessoa que às vezes chega mal, ela conversa com você e fala, nossa, eu tô saindo tão bem. Você sabe que é contigo que Deus tá falando. Por alguma dessas vezes, por alguma das vezes, você conversou com pessoas que estavam mal, com dor de cabeça. Você conversou e a pessoa melhorou. Isso é um dom que Deus lhe deu e adormeceu. Você ainda nem lapidou esse dom. Você nem sabe o poder, o talento que tá escondido em você. Só que com as dificuldades, com as lutas do dia a dia, as provas do dia a dia, você enterrou, sepultou esse talento. Só que o Senhor tá dizendo pra mim que em outubro de 2023 é o tempo, é o mês que o Senhor vai ressuscitar a tua vida espiritual. Vai ser o mês que Deus vai reanimar o teu dom, vai reanimar a tua esperança, vai te colocar de pé de novo. Glória! Você vai ser feliz. Deus vai na tua frente, abrindo o caminho, vai quebrando a corrente, vai tirando os espinhos. O Senhor vai ordenando os anjos pra contigo lutar. Eu vejo as portas sendo abertas, você vivendo um novo tempo. Você chegando em uma nova etapa da tua vida, onde o Senhor será glorificado. O Deus de Israel será louvado sobre a tua vida, porque você viverá o extraordinário, viverá um tempo novo, viverá um tempo de uma unção poderosa da parte de Deus, e muita gente será abençoada através do teu talento.